Hoje na segunda reportagem sobre os resíduos sólidos, vamos mostrar que em tempos de sustentabilidade quase tudo é reaproveitado. Em Itajaí, o que é retirado, por exemplo, das ruas pelo catatreco, pode se tornar renda e emprego para muitas famílias da cidade. Veja só. Com o trabalho de limpeza urbana e com catatreco nas ruas, é visível que a quantidade de entulhos e outros resíduos diminuiu nos últimos dois anos. Sem materiais jogados nos terrenos, menos locais para acumular água, menos focos no mosquito transmissor da dengue. O resultado do programa também aparece para quem vive da reciclagem. Nesta cooperativa de reciclagem, que fica em Itajaí, trabalham 17 pessoas. O mais novo contratado é o Júnior, que até pouco tempo estava desempregado. Ele faz agora a separação dos materiais e aprendeu que nem tudo que parece é mesmo lixo. Com a renda mensal que ganha nesse emprego, ele sustenta a mulher e as duas filhas. Trabalhava com peixe, só que fechou a firma, né? Eu tive que caçar outro meio de trabalho. Aí eu estava desempregado fazia cinco meses. Aí eu conheci a dona Marli e ela me deu emprego. A cooperativa tem um caminhão que recolhe direto do catatreco. Eletrônicos e outros objetos como metal ou isopor vêm parar aqui. Depois de separar cada peça, a Marli, que é presidente da cooperativa, leva tudo isso para mais 100 empresas que são parceiras e compram o material para reciclar. O isopor e o plástico, por exemplo, são transformados em matéria-prima novamente, como estas. E depois se tornam algum produto para ser comercializado no mercado. A Marli diz que se em vez de jogar fora as pessoas tivessem consciência ambiental, o mundo seria melhor, com menos poluição e mais geração de empregos. Se estes televisores, por exemplo, que ela recolheu, fossem jogados em um terreno, estariam contaminando o solo. Eu tenho um outro olhar porque a minha vida, a vida dessas pessoas, elas são envolvidas e realmente elas são altamente, vivem, respiram o resíduo. Então eles já têm até o conhecimento de que quando passam em certo lugar, dizem, ai dona Marli, vamos voltar lá que eu passei numa rua, tem tal, tal. Às vezes estão de carro pequeno, às vezes estão de bicicleta, mas eles já têm essa preocupação, entendeu? Em definir que tipo de material é, porque eles sabem o valor de que aquilo agrega na vida deles. Este aterro sanitário recebe em média 364 toneladas de resíduo por dia. 55% vem de Itajaí e o restante de Balneário Camboriú. Mas a estimativa é que pelo menos metade de tudo que vem pra cá poderia ter tido um outro destino, como por exemplo, a reciclagem. O crescimento da quantidade de resíduos, ela impacta diretamente no crescimento da ocupação. Então hoje a gente tá com uma estimativa de 12 a 13 anos de vida útil. Estimativa, isso pode durar mais ou durar menos, depende muito de como que daqui aos próximos anos, como que vai ser esse comportamento da população em relação à separação principalmente, né? Mas tem vida útil limitada, então uma hora o espaço vai acabar. É preciso pensar também que além do tempo de vida dos aterros estarem acabando, produzimos muito lixo. A produção de resíduos sólidos chega a 80 milhões de toneladas por ano. O país, inclusive, ocupa a quinta posição dos maiores produtores de lixo do mundo. Parte desse lixo, cerca de 10% dos resíduos plásticos de todo mundo, vai parar no mar. Na última maré seca que Santa Catarina registrou, foi possível ver essa realidade. O lixo que estava escondido na água apareceu. Foi a mostra de como as cidades estão destinando aquilo que até então não queriam mais. Quem sofre as consequências é a vida marinha. Mas futuramente, até mesmo vai sofrer esse problema quem ajudou a contribuir para essa realidade. Legenda Adriana Zanotto